Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar transplantando essas muras aqui de Cosmos. Bom gente, antes quero começar por esses vasos de flores aqui, essas aqui são as lisiancos. Essa aqui, a branca é a double white, a cor de rosa é a arena red. E eu colhi elas semana passada. Elas já estão bem abertas, né? Porque na verdade eu acabei passando da hora de colhê-las. A lisiancos ela deve ser colhida quando ela ainda tem bastante botões. Mas está bom, vai dar para aproveitar elas por mais alguns dias. Essas aqui são as zinhas, tem zinhas, tem dália, tem flor de feijão doce. Aqui, zinha, essa é zinha, essa verde também é zinha e essa cor de rosa aqui também é zinha. Aí aqui tem a flor de feijão doce e tem essas mini dália aqui, elas são pequenininhas. E aqui eu coloquei esse botão de lisianos aqui também. Nossa, tem que completar, tem que pôr mais água aqui. Mas então, né gente? Então vamos na Cosmos. Deixar elas aqui, né? Trazer ela de volta aqui para ela. Espero que a câmera pegue. Deixar elas para deixar esse vídeo mais lindo ainda. Aproveitá-las, né? Porque logo, logo vai acabar, né? Já estamos no final do verão e já dá para sentir o friozinho chegando. Provavelmente daqui uns dois meses, a maioria desse verde aqui atrás já deve ter acabado. A temperatura vai baixando, né? Então a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar bastante, bastante essas flores, as cores, né? E depois no outono a gente vai ficar aí mais com laranjado, vermelho, amarelo, né? Até as folhas das árvores caírem todas. E aí a gente tem que aguardar o próximo ano, né? A temperatura hoje não está muito quente, o dia está bem nublado. Mas então, gente, eu semeiei as sementes dessa Cosmos há mais ou menos umas seis semanas atrás. E eu semeiei achando que era uma dobrada, uma que tem bastante pétalas. Mas essa aqui não estou entendendo bem, não. Ela não está cheia de pétalas, não. Ela não está como aquela clássica que está aqui. Inclusive eu não semeiei sementes dessa aqui. Porque o dia que eu fui semear a semente, eu tinha perdido esse pacotinho aqui. Então, eu semeiei só a da dobrada e eu semeiei também a girassol branca de neve, um outro girassol italiano que agora eu não me lembro o nome. E foi só, eu acho que foi só. E infelizmente as sementes, algumas sementes da girassol italiana brotaram, mas elas não vingaram. As sementes da branca de neve, que em inglês fala Snow White, elas brotaram, germinaram. E vou mostrar para vocês agora, elas estão de botões também. Eu não vejo a hora de ver a floração delas, porque é uma girassol branca. Ela é muito linda. Então, gente, hoje eu vou estar transplantando essas mudas aqui, né? Eu vou passar seis dessas mudas para esse refratário aqui, ó. Porque eu tenho as zineas ali atrás de mim, tem zinha, tem dália. Já está na época delas pararem de dar flores, elas ficam assim, já vão amarelando as folhas. Então, assim, já está mostrando assim, tem alguns vagos assim entre elas. Então, esse é um dos motivos que eu sempre gosto de ter plantas em vasos, porque eu posso sempre estar preenchendo esses vagos, né? Então, eu vou estar passando seis dessas mudas para cá e o restante eu vou estar plantando no chão. Aqui, ó, tem o... Tem potinho que tem duas mudas. Um avião passando aqui. Mais um barulho para completar, né? Porque, além do barulho da cigarra, talvez de grilo também, né? Eu não separo bem o barulho dos dois. Até agorinha, a Radassa e o Dila estavam ali me mostrando uma cigarra, né, Radassa? A Radassa está aqui, brincando aqui. Ela e o Dila que viram a cigarra bonita. As asas dela meia verdeada, um verde. Ah, é muito bonito o verde. Então, eu vou estar passando, né? Eu vou estar fazendo a divisão, passando seis dessas mudas para esse refratário aqui, como eu já falei. O pessoal já vai estar passando no chão, também vai estar fazendo a poda. Porque, se fazer a poda, ela vai abrir galhos. Na verdade, eu poderia ter feito a poda já, mas eu fiquei enrolando. Eu queria muito ver a flor o mais rápido possível. Então, e... Acabei enrolando para fazer a poda. Mas a poda, ela pode ser feita agora também. E assim, ó. Pode deixar dois pares de folhas, assim, ó. E aí, poda aqui. Então, e assim eu vou estar fazendo, porque aí ela vai nascer aqui, ó. Tem galhinhos aqui já, ó. E aí ela vai ficar mais compactada, né? E é isso, então. Então, vamos lá. Então, gente, não vou fazer isso. Eu vou deixar aqui, ó. Dois pares de folhas e... A folha dela é linda, parece pena. Muito bonita. Vou colocá-las no vaso, até esses galhinhos aqui, ó. Vou aproveitar para dar um charme no vaso de flores. Vou colocar elas nesse arranjo aqui mesmo. A gente corta na diagonal. Sempre que for pôr as flores no vaso, é importante cortar na diagonal. Prontinho. Vamos ver quanto tempo vai... É durar essas folhas, né? Eu nunca coloquei. Na verdade, é o primeiro ano que eu estou cultivando o cosmo. E... Então, muito menos colocar os galhos... Muito menos colocar ramas de cosmo em arranjo floral, né? Mas eu gostei. Olha que lindo! Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui Essas que já estão soltas para me plantar no canteiro E essas aqui, vou até dividir elas aqui agora, porque vou plantá-las separadas Já está tarde aqui, gente, 7 horas da noite, está de dia ainda Na verdade, eu acabei enrolando para fazer esse vídeo, não deu para mim gravar mais cedo Por isso que eu estou gravando, estou fazendo esse vídeo agora já bem tarde Daqui uma hora, mais ou menos, já vai estar escurecendo Tchau 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 Bom, gente, aqui é o canteiro que eu vou plantá-las Mostrar para vocês aqui Essa aqui é a girassol, a branca de neve Aqui O botão dela já está bem grande já Limpei minha mão lá, não adiantou nada, já suja de novo Tem mais ou menos uns outros 5 pés aqui Só que tem um vago ali, ó Tem um... ai, quebrei uma folha, que dó Tem um vago ali, que eu vou plantar umas 3 a 4 pés de cosmos Porque aí eu acabo de preencher Esse vago é de uma girassol também Dessa mesma cor da branca, que acabou morrendo Então eu vou preencher ali E o restante eu vou passar para o outro lado Quero mostrar aqui para vocês também a cupcake Essa aqui é a zina cupcake Olha que linda A cupcake saiu de umas 20 sementes A única que saiu cupcake foi essa aqui E está bom, dessa aqui eu guardo a semente Para me plantar o ano que vem Vou estar usando essa pazinha aqui Para furar o buraco E peguei esses paletinhos aqui Para, se caso fosse necessário Colocar para firmar Mas depois da poda não vai ser preciso não E peguei esses paletinhos aí Vamos lá Ja, não podemos poder tercem ! Tem até uma minhoca ali, olha só Onde que tá? Olha lá Olha só Vou plantar as outras mudas, restaram acho que três a quatro Vou plantá-las intercalando com esses pés vizinhos aqui Eu comecei fazendo a carreira da Delfino aqui, mas alguns pés já morreram Então eu vou intercalar com a Cosmo Tomar bastante cuidado que essa plantinha aqui Aqui ó, no lado dessa cerca Na verdade tem uma cerca viva aqui, mas tem a tela também Mas essa planta aqui ó, essa planta ela é venenosa Se encostar, nossa problema sério Dá muitas bolhas, pequenas bolhas no corpo Acho que vou plantar duas É porque a Cosmo ela pode ser plantada perto uma da outra Mas voltando ao assunto, ela dá minibolhas no corpo e coça muito mesmo e fica muito inchado, fica com o rosto todo inchado e é problema É essa Esse mato aí, esse mato venenoso vem do vizinho E todo ano é uma luta Eu sempre tenho que ficar podando assim Pra não passar muito pra cá Porque os caras que vem O pessoal que vem Pra fazer a limpeza Soprar folha, fazer a poda da grana Eles não mexem aqui no canto não Fazendo tomate aqui Um tazinho de hibisco aqui Bom gente, trabalho concluído, mais ou menos às sete e meia da noite Bom gente, a flor Cosmo ela é boa pra cultivar tanto no jardim quanto no seu canteiro de flores pra corte né Ela é boa como opção de flores pra corte porque ela tem uma duração boa no vaso Ela dura mais ou menos de cinco a sete dias no vaso Além dessas duas vantagens, tem também a questão que ela é de muito fácil cultivo né Ela não precisa de adubação O substrato dela, ela gosta de solo pobre Em questão de adubação, se colocar nitrogênio nela Pode ser que ela não floresça Ela dá mais só folhas e aí não acontece a floração Mas se você ver que a sua Cosmo não está tendo floração Você pode usar um pouquinho, uma dose pequena de adubo para plantas de floração Que o nitrogênio seja pequeno E porém pequena dosagem Mais ou menos uma colherzinha de sopa Mais ou menos de três em três semanas No caso seria o que eu faria O que não é o meu caso Porque eu agora já estou no final do cultivo aqui né Porque agora já estamos no final de agosto E de agora em diante a gente não adua plantas mais Então eu não tenho expectativa de adubação de plantas agora nessa época Eu faço adubação do finalzinho da primavera né Até o final do verão E por mais que a Cosmo aí né Agora que ela começou a florir Mas eu fiz germinação já tarde né Eu quis fazer para mim já aproveitar a floração dela Ainda esse ano eu quis esperar para o ano que vem Então é isso gente Mais uma opção aí para o jardim de vocês E espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo Fiquem com Deus Tchau tchau para vocês Mãe! Traga um scooter para mim! Mãe! Você finalmente fez! Mãe! Você acabou de terminar! Não! Não há tempo para ir olhar para a floração Mãe! Vamos lá! Você tem que ir para a floração!